Olá, bom dia, salve, salve. Graças a Deus, hoje é a sexta-feira. Boleto de Sérgio. Boleto de Sérgio. Ah, enganei vocês, não jogou Faria, mas é W de William. Estamos começando mais um programa Rolê ICL na manhã desta segunda-feira, como diz o nosso Chico Pinheiro, que terá programa de entrevista aqui no CL. O Edu falou hoje cedo, já já estreia, programa do Chico Pinheiro, Chico Pinheiro Entrevista. Como diz o Chico Pinheiro, coragem, que hoje ainda é segunda-feira. Estamos começando o programa, são 11 horas e 32 minutos, salvo vivo, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, nos canais de Eduardo Moreira, nas minhas redes sociais, nas redes sociais de Gliru, Guganoblá, nem tá mais, né, que a gente transmitiu no Twitter, foi com Deus. Vamos falar hoje sobre o velório do Twitter. O Twitter foi com Deus. Quem renascerá das cinzas de Twitter? Será Blusky? Será Tredes? Vamos falar sobre vários pontos relacionados ao fim do Twitter, da rede social, que eu, como cracudo de internet, Laura Cotio, éramos viciados, estamos todos, ó, ó como a gente tá, ó. Tamo na crise de abstinência, nós falaremos hoje sobre todos os pontos relacionados ao fim do Twitter, vamos falar sobre o debate da TV Gazeta, ou como o Vivian Mesquita chamou de ser, TV Gaveta, entre os candidatos a prefeito de São Paulo. Pabllo Marçal deu mais um show de bizarrice, quem irá parar Pabllo Marçal nos debates? Ontem, José Luiz da Tena quase parou ele na base do soco, mas ainda não foi desta vez. Então falaremos destes temas. Leonel de esquerda foi agredido, candidato a vereador no Rio de Janeiro, teve um candidato no Ceará que forjou o próprio sequestro. É só loucura, é só delírio neste país, meu pequeno Vitão, bom dia pra você. Bom dia, Will, bom dia, chat. Will, eu tô muito triste, seu Twitter tá sendo bem difícil mesmo. Eu tô sentindo um cracudo mesmo, tirou minha perna de crack e me deixou lá. Tamo assim, ó, ó. Tá muito difícil. Mas tamo aí no Blue Sky, o aplicativo é horrível, não tô acostumado ainda, mas... Oi, tá. Vamos lá, vamos tentar. Bom dia a todos. O Blue Sky é um nenê, né, Guga Noblá? Tá crescendo, tá mudando ainda. Tem muito que melhorar. A Guga Noblá, em homenagem à morte do Twitter, comprou até uma camisa nova, gente. Olha só, bom dia, pequeno Guguinha, tudo bem? Olá, meu querido Deluca, toda essa audiência é maravilhosa. Tô aí com uma camiseta nova, mas que logo mais vocês já estarão de saco cheio dela. Eu vou repetir toda semana. Toda semana. Bom, mas tá bonita, hein, Gugu? Bonita, bonita. Verde palestra. Ei, olha aí, ó. É, não fala isso não. Ah, por gentileza. Mas, enfim, é verde esperança. A esperança de um mundo melhor agora que a Deep Web das redes sociais tá levando uma prensa ou se adequa e deixa de ser Deep Web, ou não vai mais poder operar aqui. Tem que se adequar às leis e a gente tem que regulamentar a internet, né, amigo? A gente tem que ter uma série de regrinhas também pra não virar essa bagunça aqui, tá? E é isso. É verde esperança, um mundo melhor, quem sabe, sem o ex do Musk. Guga, vamos começar. Tem vinheta de Breaking News aí? Você deixou separado, Vitão? Não, né? Vixe. Vim é Breaking News, mas vamos ver se vem. E agora a vinheta de Breaking News. Cadê? Vitão não vai achar. Calma, calma, Pio. Não tá no chat. Não, mas vai com o seu tempo. Parântese pra eu achar a vinheta. Não tem. Não tem. Não tem, não tem. Mas, Guga, Breaking News... Não tem aí, você. Breaking News. Agora há pouco, tinha gente falando, ah, o Alexandre de Moraes tomou... Chegou a Amazônia. Achou. Obrigado, Vitão. É... O programa é uma putaria. Mas aí, escândalo, Guga Noblá. Tinha gente falando, ah, o Alexandre de Moraes tomou decisão monocrática. Bem, não é mais decisão monocrática de Alexandre de Moraes. O Twitter está suspenso no Brasil, agora, por decisão da maioria da primeira turma. Agora há pouco, o ministro Cristiano Zanin concluiu seu voto, né? Voto feito em plenário virtual. O Cristiano Zanin também votou favoravelmente a tese de Alexandre de Moraes. Agora, somam-se a ele o próprio Xandão, o relator, né? O ministro Flávio Dino e o ministro Cristiano Zanin. Faltam votar ainda a Carmen Lúcia e também o Fux, Luiz Fux, para fechar a primeira turma. Posso chutar com relativa segurança, Guga, que será um 5x0. E a decisão do Alexandre de Moraes estará referendada pela primeira turma do STF. Decisão que a gente falou aqui... Não sei se a gente falou no rolê, porque eu não sei se não estava na sexta-feira. Mas que, pelo menos, a gente falou hoje de manhã no N1 e na sexta-feira no N2, decisão do Alexandre de Moraes suspendendo o Twitter no Brasil por conta da falta de representante legal no país. Por descumprir a lei brasileira, não é mais decisão monocrática. Guga, agora a primeira turma confirma a decisão. Pois é, agora, Rui, mais um argumento da extrema-direita, daqueles críticos do Xandão. Ah, mas é decisão monocrática, é o juiz que tem poder demais. O poder está sendo compartilhado, a decisão está passando também pela primeira turma e a primeira turma está toda do lado do Xandão. É isso que vai acontecer. Falta a Carmen Lúcia e o Fux, mas a previsão é que seja ali todo mundo, dos 5 a 0, dando aval a essa suspensão do X por não ter um representante legal. Uma suspensão que é polêmica, é um meio de comunicação que muita gente usa, que é importante para o governo federal e para muita gente também fazer a comunicação deles, para muitas instituições. É uma decisão polêmica e importante, mas necessária e que está sendo agora referendada. Porque só na mão do Xandão uma decisão dessa, desse tamanho, de ir para cima de uma rede tão grande, é claro que ia ter muita gente usando isso. Falando, olha, é um cara só e é uma rede gigantesca. Então ficava essa situação. para os haters do Xandão tentarem usar isso contra ele e acabou. Agora não tem mais essa. Todos os que fazem parte da primeira turma... E é necessário, gente. Não existe uma empresa gringa, não importa o tamanho dela, operar no Brasil ser um representante. É o mínimo que a gente consiga. Além disso, lembrando que a rede foi suspensa no fim de semana, por não atender medidas judiciais, o Alexandre de Moraes também impôs multa diária de 50 mil para a pessoa que usasse subterfúgio para acessar a plataforma. Depois ele voltou atrás em parte dessa decisão, ainda no fim de semana. No voto, o Alexandre de Moraes, agora na primeira turma, Guga, disse que os responsáveis pela empresa insistiram nos reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais e no inadimplemento, palavra difícil de Alexandre de Moraes, das multas diárias aplicadas. O Dino, que acompanhou o Moraes, Guga, deu recado direto para o próprio Elon Musk. Descumpre dolorosamente a decisão do Poder Judiciário, parece considerar-se acima do império da lei. Mais do que isso... O Flávio Dino também disse que o tamanho da conta bancária não dá à pessoa a liberdade de descumprir a legislação, Guga. A gente falava já há algum tempo que isso podia acontecer e eu tenho apostado com as pessoas, tem gente que discorda, assim, que o Twitter não volta mais no Brasil, Guga. Para mim, esse é o meu entendimento. Foi com Deus de verdade, assim. Por quê? Porque o Elon Musk... Nada disso está acontecendo, gente, foi sem querer. Foi um processo pensado do Elon Musk desde a retirada do escritório do Brasil a não indicar um representante legal. Por quê? O Elon Musk quer construir uma narrativa. É só narrativa, não tem defesa de democracia, liberdade de expressão, porra nenhuma. O que o Elon Musk quer fazer é continuar fazendo negócios com a Índia, que lá na Índia ele retira os postos do ar sem reclamar. É fazer negócio com a Turquia, onde ele vai instalar uma fábrica da Tesla, onde ele também não reclama das decisões do governo autoritário da Turquia. É cumprir as decisões dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Guga, não é a justiça que manda retirar poste do ar. A Suprema Corte confirmou o entendimento dos Estados Unidos, confirmou o entendimento de que o governo dos Estados Unidos pode pedir retirada de poste. Imagina, Guga, se aqui no Brasil o Lula começar a se falar, não, esse poste tem que tirar do ar. Aquele poste tem que tirar do ar. Imagina a gritaria que não seria da falta de liberdade, de imprensa, de expressão aqui no Brasil. Pra mim o Twitter não volta pro Brasil, porque o Elon Musk vai continuar se cumprindo decisão judicial, vai continuar ignorando que a rede dele é usada pra ataques antidemocráticos, pra neonazismo, pra discurso de ódio, pra pedofilia, pra calúnia e difamação. Ele vai continuar ignorando isso, porque se ele indicar um representante, ele vai descumprir essas determinações, e aí mais uma autoprofecia que o Elon Musk fez, que o representante dele no Brasil seria preso. E vai ser mesmo. Se cumprir decisão judicial, vai ser preso. Né, Guga? Saiu essa versão de que o... Musk chegou até a procurar um representante depois de levar o apertão. Procurou um outro executivo no Brasil e só ouviu não. Mas nessa versão que saiu, dizem que falaram não, porque teriam medo de assumir a empresa, medo até, quem sabe, de ser preso. Então acaba, de alguma maneira, reforçando essa narrativa do Musk. Mas saiu isso na mídia também, de que ele teria ainda, de última hora, procurado alguém, ou pra encerrar a operação aqui, ou pra assumir a operação, mas teria procurado alguém, e não teria um... O André Graziano. O fato é que... O que a gente tem de fato é que o Xandão procurou, de todas as maneiras, o Musk procurou os advogados do Musk antes dele fechar o escritório, né? Mandou as multas que teriam que ser pagas e eles ignoraram. Foi atrás, foi atrás em dois momentos, ali de agosto, e foi ignorado, até que tentou procurar a advogada direto do Musk, foi quando ele fechou o escritório. E aí não tinha mais como chegar o cara, aí soltou aquele tweet polêmico em que ele faz a intimação virtual, o Musk respondeu. E ali sim ficou, portanto, notificado da decisão judicial, e tá se cumprindo o rito da justiça. Mesmo assim, ele não colocou um representante, não interessa se ele foi atrás ou não, e ele continua, de toda maneira, atacando as leis do Brasil, atacando as instituições do Brasil, e a suspensão era inevitável. Ele comprou essa briga. É o que você tá dizendo, quem tá criando essa briga, quem tá criando essa iniciativa, é o Musk. Vamos ver até onde vai essa história, né? Se ele vai conseguir, de alguma maneira, constranger o Xandão, porque aqui no Brasil a opinião pública ficou em grande parte do lado do Xandão, e fora do Brasil também, viu? Fora do Brasil, as grandes mídias também ficaram do lado dele. O Guga Noblar era um caracudo de Twitter, assim como eu, assim como o Laura Cotio, e tem mais um caracudo de Twitter, é bom que a gente tem amigo aqui, eu chamei ele agora há pouco, devia estar de cueca, fritando ovo, mas chamei Pedro Marciela pra vir pra cá, para conversar com a gente. Pedro, como um gentleman que aceitou participar, você está com crise de abstinência, Pedro Marciela? Porque aqui a gente está assim, estamos tremendo sem o Twitter. Como está pra você, Pedro Marciela? Eu sou pedra de craque. Bom dia, William. Bom dia, Guga. Prazer em falar com vocês. É muito louco, porque a abstinência aqui passou muito rápido, né? É quase como se fosse um alívio imediato depois de... Eu fazendo monitoramento, as análises que eu faço matinais aqui, eu meio que abri a porta e fechei rapidinho, sabe? porque o que estava ali dentro já não... Já é um negócio... Já era muito ruim. E parece que ficou só, né? Parece que evacuaram o edifício e ficou só o Walking Dead ali dentro nesse momento. E no fim de semana, assim, o Vilchandão, não me dê multa, eu só usei o Twitch Deck, a ferramenta que estava liberada. O Twitch Deck estava funcionando. O Twitch Deck já foi, já foi com Deus também, as operadoras tiraram do ar também o Twitch Deck, mas no sábado, cara, eu entrei no Twitter via Twitch Deck, juro por Deus, parecia uma catarata de chorume. Assim... Francamente. E você fez uma análise, agora, inclusive, sigam eu, Pedro Barciela e Guga Noblá no nosso Blusky. Eu estou usando o Blusky preferencialmente. Eu estou no Threads, mas o Threads tem uma vibe meio Luciano Huck, assim, né? Não é uma rede social que dá muita vontade de ficar, então, preferencialmente aqui no Série, quase todo mundo aqui no Série está usando o Blusky para postar. Eu, Guga, Pedro, estamos lá, então procure nós. O link meu e do Guga vai aparecer aqui no chat para vocês do programa. Já já eu vou ler os comentários de vocês. Mas eu vi você fazendo uma análise agora há pouco, Pedro, hoje de manhã, lá no Blusky, falando sobre o que sobrou no Twitter, porque tem gente que está usando ainda, o volume de menções muito menor, mas o que sobrou, o que ficou lá no Twitter depois do arrebatamento? Perfeito, Comparando com a sexta-feira, talvez o último dia ali, e é importante lembrar que na sexta-feira, quase como o violino do Titanic, houve o maior volume de menções, ocorrências ali dentro da plataforma, e a gente está falando ainda de uns 79% a menos de ocorrências. O que acontece? O que sobrou é uma extrema-direita que acredita, de fato, que eles estão fazendo alguma desobediência civil, ficando lá no X, no antigo Twitter, falando eles para eles mesmos. Isso vai ser impactante num primeiro ponto. Quando a gente analisa a Bios dos usuários, o que é a Bios dos usuários? É aquela autodescrição que a pessoa faz no próprio Twitter para dizer quem ela é, o que ela gosta, o que ela curte, o que ela se interessa ali naquela plataforma. Esses termos aqui são da Bios? Perfeito, perfeito, Deluca. Quando a gente compara com o que foi o domingo anterior, antes dessa ordem judicial, a gente vai ver que domingo passado a gente tinha ali Flamengo, Corinthians, Fandom, BTS, termos ligados a, enfim, cultura pop, futebol, questões mais do cotidiano. Quando a gente olha o que foi ontem, o último domingo, a gente vai ver basicamente termos ligados essencialmente ao bolsonarismo. Então, patriota, Deus, família, armamentista, conservador, liberdade, essa tal liberdade, já diria só para contrariar, cristão e por aí vai. Então, é uma mudança muito forte, é muito importante a gente ter em mente que a gente está falando aqui, claro, do movimento que vai bloquear diversos acessos, mas a gente está falando de uma questão, Deluca, me preocupa muito esse rumo que o debate toma, que existem diversos pesquisadores, talvez o Brasil tenha um pouco de sorte nessa questão, que é de não ter conflitos armados tão explícitos quanto em outros países. Tem uma série de pesquisadores, que vão estudar, por exemplo, o perigo que era no Twitter quando você não tinha uma fiscalização, por exemplo, sobre o Estado Islâmico e como o Estado Islâmico usava essa plataforma para tentar matar gente, para propagar genocídios, ideias de genocídios e por aí vai. Então, é muito importante ter em mente que a gente está brincando aqui sobre o bolsonarismo se manter, essa ideia de desobediência civil deles, mas o Twitter, o X, essas plataformas, elas são sim ferramentas que envolvem a segurança da população. lá na ponta de pessoas que podem ser atacadas fisicamente na rua e aqui a gente não está falando só de ministros do STF, mas a gente está falando também de minorias e outras pessoas que correm, sim, risco de vidas quando a gente tem uma plataforma como essa que atinge milhões e não é passível de ser assim guiada pela legislação brasileira. Guga, pode perguntar. Eu queria saber o quanto que sobrou, dá para saber quantos tem ainda lá, o que que sobrou, 10% dos usuários, 1%, tem como saber em número mesmo quantos usuários brasileiros estão participando dessa desobediência, do que eles chamam de desobediência, uma bobagem, está lá, como se fosse uma desobediência civil, mas enfim, tem quantos ainda. São as Rosa Parks do Twitter, né? Sobrou o quê nesses Walking Dead aí? Quantos Walking Dead estão lá? Guga, pelo que eu calculei hoje, usando uma busca grande que a gente faz aqui para tentar calcular o quantas menções totais rolaram no Twitter e quantas tiveram agora, a gente está falando de uma queda aí de 79% no volume de menções de sexta-feira para domingo. Quando a gente joga isso para o que seria, digamos, o todo do Twitter no mundo, e aqui é muito importante ressaltar que tem uma questão até mesmo alfabética, do qual é o alfabeto que a gente usa no dia a dia, mas pensando aqui talvez no hemisfério ocidental, a gente está falando aí de 6% a menos de ocorrências com relação ao que foi os outros finais de semana, usando como comparativo o final de semana anterior para este final de semana com o bloqueio no Brasil, a gente teria então cerca de 6% a menos de ocorrências no Twitter no mundo. É um impacto considerável. Teve uma pesquisadora que soltou um texto na última sexta, o sábado, ela é estadunidense, se não me engano, e ela falava do impacto para a indústria do entretenimento, porque o Brasil é muito forte, pensando no mundo. Então a gente está falando aqui desde artistas estadunidenses, mas também elementos da cultura pop, seriados e outras questões que vão ser impactadas diretamente por essa estupidez do Elon Musk que resolveu tratar uma ferramenta de alcance global como um parque de diversões privadas. Nós não falamos sobre impacto para os produtores de conteúdo adulto com o Ganoblai, inclusive, porque o Twitter era um espaço onde as pessoas postavam putaria. Tem gente que só usava o Twitter para putaria, inclusive, se você não conhece, mas tem gente que só usava o Twitter para putaria. Agora, eu queria te perguntar, Pedro, a gente está falando aí sobre onde é que o Twitter vai renascer, né? A gente tem duas redes sociais que estão tomando a dianteira desse processo. O cu, infelizmente, faleceu. O Guga tinha um cu enorme, inclusive. Não sei se sabia, Pedro, mas teve que fechar. Infelizmente, o cu do Guga está fechado hoje. Todo mundo, né, fechou o cu, mas o Guga perdeu. E aí, a gente tem o Blue Sky, que registrou um milhão de novos usuários em três dias, né? E a gente tem o Threads, que é a rede social da Meta, porque se não bastava a gente ter que usar Instagram, Facebook, WhatsApp da Meta, a gente vai ter que usar o Twitter da Meta também. bem pouquinha concentração de coisa na mão do Zuckerberg. Eu achei, como eu falei para vocês, o Threads, muito paz e amor, assim, e o ruim do Threads, nossa, muito chato, é que usa o algoritmo do Instagram, ou seja, para mim aparece o quê? As coisas que eu vejo no Instagram, que é homem pelado, homem sem camisa, despeitagem, futebol. Eu tinha uma separação de algoritmo, assim, coisa que eu vejo no TikTok, coisa que eu vejo no Instagram, coisa que eu vejo no Twitter. Agora, meio que bagunçou. Dessas redes sociais, você como especialista, Pedro, qual você acha que tem mais chance de prosperar? O Blue Sky é uma rede social que foi fundada pelo Jack, pelo fundador do Twitter. Inclusive, logo que eu entrei, a primeira mensagem que eu mandei, eu falei, Jack, se você vender esta porra para outro bilionário, eu vou, eu vou dar uma coça em você. Então, qual é a rede social que você acha que tem mais chance de prosperar aí como sucessor do Twitter, Pedro? Cara, Deluca, você tocou num ponto-chave. É muito preocupante o fato de mais uma rede social partir da meta, ter mais dados concentrados na meta, a meta podendo trabalhar mais esse tipo de conteúdo numa eleição futura. Então, eles já são os que estão mais recebendo dinheiro, por exemplo, com patrocínio eleitoral neste momento, considerando que o Google Alphabet não está aceitando aqui no Brasil. Então, me preocupa muito a possibilidade do Thread ser a próxima. É muito provável que ela consiga porque ela já detém uma base, então acaba que tudo ela remete. Então, ela mostra o Thread no Instagram, ela mostra o Thread no Facebook, ela acaba tentando remeter todo mundo a essa nova rede social deles, mas de fato é extremamente preocupante porque é mais uma concentração de dados, mais uma concentração de poder na mão da meta, na mão do Mark Zuckerberg em última instância. Então, eu torço muito para que outra rede consiga fazer frente a este processo. Não abro mão ainda do Twitter, eu acredito que tenha muita coisa para acontecer. Você tem uma... Não me ilude, Pedro. Eu estava até... Eu estava conversando com um colega. O Twitter, ele tem um ponto muito bom que me encanta que é a queda. Hoje, o Twitter, se não me engano, ele é capital fechado. O Musk, depois que ele comprou, ele fez isso. Mas as pessoas conseguiram fazer análise por meio de fundos de investimento que detêm ainda a parte e alguma concentração do Twitter. E a queda, no começo do ano, já era de 70% em relação ao valor que o Musk tinha comprado. Então, não é só com estados, não é só politicamente que o Musk vem enfrentando derrotas. É financeiramente também. 70% para qualquer um não é pouca coisa. Aqui no nosso chat, o Pedro Piracanjuba diz, bora fazer uma hashtag rolê no Blueskite. Boa ideia. A Marisa Almeida falou que já está seguindo a gente no Blueskite. O Edson Santos falando que o Orkut era mais divertido. Entregou a idade, viu, Edson? Inclusive, já começou a agressão no Blueskite. Alguém falando lá, gente, vocês não sabem, os nossos pais viveram o fechamento do Orkut. Como assim os nossos pais? Eu estava lá e não sou pai de ninguém. A Grifinóia, achei, amei o Nick, diz Blueskite muito melhor. gente falando que o Instagram é horroroso. A gente falando do Mastodon, mas o Mastodon meio que não foi, né, gente? Meio que o Mastodon está muito restrito. Acho que o Blueskite tende a ser o herdeiro do esporo do Twitter. O Pedro é mais otimista aqui. Eu acho que nunca mais volta o Twitter. O Twitter foi com Jesus. O Instagram não falou, Pedro, se você acha que vai prosperar. Você acha que tem chance? Começou? Está bem o Blueskite? O que você está achando? Eu acho que é um perfil muito específico do público, Guga. Me chama a atenção, eu estava conversando até com a minha companheira e eu fico buscando algumas referências que possam me fazer dar a entender, pelo menos, de que algo vá para frente ou não. Ontem eu estava assistindo o campeonato inglês e a emissora já utilizava, ela já não citava mais o Twitter, ela não citava mais o X, ela falava para seguir, para fazer o comentário, para acompanhar o jogo e o perfil deles pelo Threads. Então é uma força muito grande, né? A gente está falando de uma empresa já consolidada que tem essa... os jornais vão para o Threads, a galera vai para o Threads. É isso. Tem o que ir para o Threads. Chega! A galera toda já está para lá, nós estamos lá, eu estou no Threads também, assim, eu estou postando os dois por enquanto, ver o que dá mais certo. O problema do Blueskite, mas o dono do Blueskite já disse que na próxima atualização vai poder postar vídeo e ele está criando um formato aí de trending topics, que é o que mais que faz falta, busca ainda, muito ruim no Blueskite. Mas vamos continuar acompanhando. Pedrinho Barciela, muito obrigado pela sua participação. Tiramos você, foi em cima da hora, mas foi o Pedro, tem que vir aqui falar sobre estas mudanças aí. Vamos chamar muito você nos próximos dias para ajudar a entender. Pedro, obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Guga, enquanto isso, lá no que sobrou do Twitter, onde as baratas estão caminhando, as ratazanas que não foram mortas no arrebatamento, o dono do Twitter criou um perfil chamado Alexander Files. Antes que você, Alexandre de Moraes do Zakuji, estar usando VPN, a mãe da Laura, que mora nos Estados Unidos, está mandando prints para ela para poder fornecer aqui para a gente. Já tem mais de 270 mil seguidores, Guga, a conta aí do Alexander Files e ele está postando aí as decisões que ele considera irregulares, que ele considera ilegais. Já o deputado Nicolas Ferreira, do PL, propôs radicalizar contra o Xandão e paralisar todas as atividades do Congresso Nacional. Ele defendeu que a paralisação do Congresso seja mantida até que alguma medida seja tomada para limitar os poderes de Xandão, seja por um impeachment do ministro Alexandre de Moraes ou uma PEC para limitar os poderes do Supremo, inclusive essa PEC já está em tramitação lá no Congresso para limitar os poderes do Supremo. A extrema-direita, Guga, foi para cima do Alexandre de Moraes e da decisão, só que agora a decisão não é só mais o Alexandre, já é decisão monocrática, já não é mais decisão monocrática, a decisão da primeira turma do STF, e agora? Vai pedir o impeachment de todos que votarem para suspender o X ou Nicole? E qual que vai ser a sua revolta? Vai colocar uma peruca de novo e subir na tribuna para dar xilique? Não tem credibilidade o Chupetinha, não interessa o que ele fala, ninguém está nem aí, é só mais um xilique para ser aplaudido por louco, não vai fazer nada, não vai acontecer nada, não tem essa força e como você falou agora, não é mais uma decisão do Xandex, é uma decisão olegiada, então a briga está muito maior, quero ver quem vai comprar essa briga. E o Elon Musk continua dobrando a aposta, essa aposta do Pedro Barcella, achei uma aposta ousada que o Twitter vai voltar, meio wishful thinking, meio, como é que é, aquele pensamento mágico, você quer que aconteça, eu queria também que voltasse, o Twitter é a rede social onde eu mais tinha seguidores, onde os posts viralizavam mais, foi a rede que eu mais trabalhei na vida, desde 2008 no Twitter, então, quanto é, 2008, 2018 fez 10, quanto dá, 16 anos? Mas o Twitter veio em 2009? 2007. 2007? 2007. Tá bom. Pô, tá muito tempo, hein? Muito tempo, né, então, desde o começo, tanto que a minha arroba Deluca no Twitter, porque quando eu criei o Twitter ninguém usava no Brasil, a rede social é fantasma, hoje, muita, já tinha muita gente usando, por isso que a minha arroba era melhor no Twitter, inclusive, mas o Elon Musk não parece retroceder, né, Guga, esse negócio de perder dinheiro não é um problema pra ele, não tem o Twitter pra ganhar dinheiro, tem pra ganhar poder, né? É, tem pra, exatamente, pra ganhar poder, até porque só perdeu o dinheiro, como falou, né, o nosso querido Pedro Barcella, ele já desvalorizou em 70% o Twitter do valor que ele pagou, ele pagou muito alto o valor, ele vacilou, né, se ele tivesse esperado um mês, ele já ia pagar bem menos, ele comprou no momento errado, foi o timing certo pra quem tava vendendo, pagou uma bolada, logo depois já começou a desvalorizar, e é o que tá acontecendo agora, uma cascata de dinheiro que ele tá jorrando aí, que ele tá perdendo, mas pra ele, pelo jeito, não faz falta nenhuma, né, é o cara mais rico do planeta, ele pode porrar dinheiro, e é o que ele tá fazendo com o Twitter pra criar uma narrativa, pra, que acaba, que acaba beneficiando ele, às vezes, em outras empresas que ele tem, ou pra comprar treta política como um playboy mimado da extrema direita faria. Como ele é bom de segurar. Lira, o Guga nem chamei a vinheta do Pegando Fogo hoje, porque a vinheta do Urgente foi a mais importante que a vinheta do Pegando Fogo, fechamos o assunto do Twitter Blue Sky, certamente vamos falar sobre isso nos próximos dias, Laura Colt está desesperada pra achar, porque a busca do Blue Sky não é tão boa ainda quanto a busca do... Sério, William? Do Twitter? Eu aguento mais. Eu entrei no... Jura, eu entrei no aplicativo umas 30 vezes entre ontem e hoje. Ô, Guga, eu tive que apagar o aplicativo do Twitter e eu coloquei... Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar na tela. Eu troquei aqui, eu coloquei o do Blue Sky no lugar. Tá vendo? Era aqui, ó. Acho que não dá pra ver. Deixa eu ver se é assim. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eu coloquei o do Blue Sky no lugar porque eu ficava clicando no Twitter. Porque naturalmente... Naturalmente, o que eu fazia? Eu entrava... Eu abria o celular, desbloqueava e clicava no Twitter. Era muito automático. Então, assim... Eu tô condicionado a isso. Vamos ver aí se o Blue Sky melhora aí. A gente não só ia lá pra postar, a gente ia lá pra tudo. A internet, pra mim, era o Twitter, cara. Porque eu não ficava entrando no site do UOL, na Folha. Eu entrava pelo Twitter e eles colocam tudo em primeira mão. Todos os jornais colocam tudo ali. Então, era o meio mais eficiente pra se informar, né? De manhã, Guga, eu venho de metrô pro trabalho, né? aqui no ICL. E eu sei... A primeira coisa que eu fiz de manhã, gente, eu abri o celular, abri o Twitter pra ver se o metrô tinha dado problema, pra ver se eu tinha que vir de Uber pro trabalho. Onde é que eu vou ver agora? Não vou ver mais. Ou seja, eu não vou saber se eu chegar no metrô, o metrô de Uber. Se eu não vier aqui de manhã, você já sabe o que aconteceu. Porque nem é atestado dessa vez. É porque realmente não tem mais como saber. Caía, por exemplo, a TV, eu falava, vou ver no Twitter. Vai que caiu a vivo. Vai que deu pau na energia. Não sei. Jornal, não? Não, mas aí jornal se tá sem energia, por exemplo. Como é que você vai ver? Não tem como ver. Vamos ver se o Bluscair melhora aí a sua ferramenta de busca e cria trending topics para nós outros, que será muito importante. Porque, por exemplo, Guga, ontem queríamos fazer o quê? Acompanhar o debate. E onde é que você acompanhava o debate? No Twitter, mas tá meio ruim. Vamos falar sobre esse assunto agora no nosso... Qual é o nome do quadro? Vinheta? Horário eleitoral. Não sei o nome do quadro. Ontem, Guguinha, tivemos mais um debate organizado pela TV Gazeta e pelo canal My News, a Vívia Mesquita chamou de canal Gaveta, TV Gaveta. Hoje de manhã foi bem bom. A Vívia tá bem... Guga, dessa vez, cinco candidatos compareceram, né? No debate anterior, três se ausentaram, o Boulos, o Nunes e o Datena. E dessa vez, Guga, juro por Deus, cinco minutos antes eu mandei mensagem no grupo. Eu falei, pessoal, o Datena vai levantar e vai dar um soco no Marçal e eu vou mudar meu voto, vou anunciar voto pro Datena. Se o Datena fizer isso, ele conquista o meu voto pra prefeito de São Paulo. Cara, cinco minutos depois, o Datena quase fez isso. Vamos mostrar daqui a pouco essa cena, mas vamos trazer algumas imagens e a gente vai comentando, Guga, algumas cenas deste debate. Primeiro, com o Marçal chamando os candidatos de comunista. Roda aí. Eu vejo as pessoas falando, você fala o que a gente pensa. Sou servo do povo, parei as minhas coisas pra servir. É um prazer ouvir vocês aqui, consórcio comunista do Brasil, me chamar de bandido. Eu queria que o debate fosse de alto nível, mas vou discutir gestão com um bando de comunista que não entende nada disso. Eu vejo... Tabata Amaral, famosa comunista, né? Nem o Boulos é comunista nessa história. Imagina o Ricardo Nunes, Guga, pelo amor de Deus. É isso, cara. Ele tá se agarrando aos símbolos. Ontem, durante o debate, o que ele fez foi ficar vomitando aqueles clichês da extrema direita. os mais imbecis de todos. E esse é um dos momentos onde ele vai lá e fala sobre comunismo e diz que todo mundo é comunista. Pra escapar da pergunta, pra não ficar exposto como o sujeito despreparado que é. Ele vai lá e tenta lacrar, mas é um lacre que só funciona num nicho da extrema direita, que é esse nicho dos fanáticos, dos bozoloides, daqueles que chamam professor de doutrinador. É esse público que ele tá buscando. É o eleitor bolsonarista. É aquele radical da extrema direita. Agora, ele não vai ganhar eleição só com isso. Ele pode continuar crescendo ainda no público do Bolsonaro, que é o objetivo dele. Ele já tomou mais da metade dos bolsonaristas. Antes, o Nunes tinha 40, 43% dos eleitores do Bolsonaro. Agora, esse sujeito tem 50%, pelo menos, dos bolsonaristas com ele e vai seguir crescendo nesse nicho de bozoloide. Mas, não basta pra vencer a eleição. A gente tem falado também, Guga, sobre como o Pablo Marçal tem empurrado o debate pra um lugar muito ruim. Ontem, a pobre da moderadora da Gazeta fez o que pôde lá, acho que faltou um pouco de pulso pra Gazeta, pra poder ser mais rígido nesse debate. Dá uma advertência pro cara. Se o cara repetir, expulsa o cara do debate. É simples. Não quer sair, chama segurança, a segurança tira o cara arrastado do debate. Não tem problema nenhum. Ele começou e nessa tentativa de criar apelidinho pros outros candidatos. Pra tentar irritar, tirar o cara do sério e tal. Vamos ver os apelidinhos que o Pablo Marçal inventou ontem. Participou, foi condenado e preso. Você, Pablito, você participou, foi condenado e preso. Não, sério, eu sempre chamei de Pablito. Foi condenado. Eu achei lindo quando ele falou para o Pablo Marçal. Eu acho que é isso aí. Uma quadrilha. Uma bananinha. Tá desesperado que a campanha dele desintegrou. Eu quero te fazer uma pergunta e já te respondo essa baboseira que você falou. Como que é ter o Bolsonaro de amante? Você tem um amante que você gosta muito dele e precisa esconder ele do povo. Como que deve ser essa relação com o Bolsonaro, sendo que nenhum bolsonarista mais consegue te apoiar? Você defende a mesma ideologia de gênero do Boulis que cantou dos filhos deste Soles Mães Gentil. Olha, Pablito, bananinha é o que você comeu na cadeia. Quase que eu achei que ele ia mandar bananinha a puta que te pariu. Juro por Deus, Guga, quando ele falou isso. Eu falei que ele ia falar assim. Bananinha no seu... Juro por Deus que eu achei que ele ia falar isso quando você vai fazer o debate. E aí, Guga, o ruim é que o debate, assim, quando você tem um extremista no debate, ou você é maluco igual o cara ou você vai ser comido por ele vivo. Remédio pra maluco é um maluco e meio. E aí, aí, é isso. E aí, os caras começam aí. O Boulos também tava acima do Tom ontem, o Datena, e aí? Nós tivemos a cena clássica. O cara foi provocando tantas pessoas, tantas pessoas, que o Datena fez isso aqui. Eu falei, cara, o Datena vai puxar um revólver, vai dar três tiros no Marçal e a gente vai ter uma imagem bizarra pra história desse país. mas o Datena só chegou e deu uma cafungada lá. Vamos assistir. Um sujeito condenado, um bandidinho virtual de internet como esse Pablo Marçal, que desvirtuou os debates, me chamou de Fujão. Fujão é ele, que tem que dar no pé pros Estados Unidos pra não cumprir mais tempo de cadeia, porque a pena dele prescreveu porque ele tinha menos de 21 anos de idade. Você que é um Fujão, e o outro fala que ele é mentiroso, e é mentiroso também, hoje com evidência, prova da polícia de São Paulo que um banco virtual no interior de São Paulo Mas não é esse vídeo não, é o 5. Bota o vídeo 5 aí pra nós. O PCC, evidência, tem... Que essa aí é... Assim, e aí, Guga, todo mundo começou a despirocar, assim. Começou a... Criminoso, bandido, PCC, invasor. Quem tá nos assistindo eu peço que vá agora na minha rede social que vai subir mais um... Calma. Depois desse. Depois desse. O Giovanni também, o Veio trabalha bêbado, o Giovanni. O Gustavo Magrinho, tá concedido o seu direito agora. Olha lá, olha lá, Guga. Vem cá, já me dá. Por favor, Datena, por favor. Isso aí foi demais. Fica aqui, ó. Por favor, Datena, quebra ele. Segura, tá valendo tempo. Ah, que isso. Tá desequilibrado. Quer ser prefeito de pôr. Datena, retornem, por favor. Olha que babaca, né? Está desequilibrado. Retorne, por favor. Antiético, vagabelo. Você está formalmente advertido porque uma das regras mais claras... Pablo, por favor, deixa eu terminar de falar. Foi avisado que teria uma advertência formal no caso de sair do púlpito, que isso não se repita. Certo? Vocês não me deram um direito de resposta. E por causa dessa bagunça foi retirado o seu direito de resposta. Acabou. Foi retirado o direito de resposta. Eu pedi respeito antes. mas você estava provocando ele. Cara, que é muito quinta série, irmão. Cuidado, meu. De político, cara. Ele quer ser prefeito. Ô, Guga, e é assim, ó. A estratégia é a estratégia do seu amigo, que você conhece bem, do mamãe falei. É a estratégia do MBL. Vai, fica provocando, provocando, provocando. Ele fazendo aquele... juro por Deus, se eu fosse candidato, eu não ia responder por mim, não, irmão. E aí, a emissora foi leniente. Puxa o microfone e assim fala, candidato, se o senhor continuar fazendo gestos enquanto outros candidatos estão falando, o senhor vai ser divertido formalmente. Porque ele fez isso dez vezes. Se fizesse na segunda, o cara estava expulso do debate. Acabou. Só que aí, a ideia é ir provocando, provocando, provocando. Uma hora, as pessoas saem do sério. É o natural, Guga. É que ninguém está preparado para o Pablo Marçal. Nenhuma regra de debate está preparada para esse sujeito ainda. A galera não entende ainda o que está acontecendo, o que estará por vir quando o programa é um debate. Ninguém imagina que um candidato vai se comportar dessa maneira patética, vai tirar boné, vai fazer mímica, vai chamar para porrada. Ele chegou a chamar o Datena para porrada. Foi o que ele explicou depois a moderadora do debate. Ela diz, olha, você chamou ele para porrada. Então, ninguém está preparado para um moleque igual o Pablo Marçal. E é difícil você se adequar, adequar um debate a um sujeito que vai se comportar dessa maneira. Então, você, durante o debate, vai ter que, talvez, se adaptar ao que está acontecendo. E aí, como ele estava ali fazendo a mímica, poderiam ter, pelo menos, feito essa ameaça que o nosso príncipe o Willian falou, de, olha, se seguir atrapalhando enquanto o outro fala, você vai ser retirado. A galera tem que entender que ele não é um político, que tem ali um cara que é um troll, que é um lacrador, que é alguém que entende do que há de mais sujo na internet e está tentando fazer esse jogo sujo. E você vai ter que estar preparado para isso. Várias pessoas aqui falando sobre isso. o SP está ferrado, está mesmo, estamos ferrados. O Juca Lyon diz, não tem que estar na regra, só tem que existir e o mediador fazer o seu trabalho. Aí, o Ná, Guga, em 1238, não tinha lei falando sobre os assentos de segurança que não tinha carro. Isso que você falou é muito importante, porque não existia figuras como o Pablo Marçal. E até o Bolsonaro, eu disse aqui na semana passada, tem gente que não gostou, mas é verdade, gente. Até o Bolsonaro jogava dentro da regra. O Bolsonaro era escroto, mas assistam de novo, está no YouTube o debate do Lula com o Bolsonaro. Apesar do Bolsonaro fazer as provocações que ele faz sempre, de ser escroto, de mentir, de fake news, o Bolsonaro respeitava as regras de certa maneira. Tinha um respeito a essa institucionalidade. Apesar de ele se dizer outsider e tal, o Bolsonaro está há 30 anos na política. Então, ele sabe fazer a dança, ainda que seja uma dança do jeito dele. O Pablo Marçal quer fazer outra coisa. E assim, cara, ou você lida com isso, ou Guga, é uma previsão que eu não queria fazer. Pode rolar tragédia em eleição como essa. Se alguém se descontrola, alguém vai fazer uma tragédia numa eleição como essa. tanto que depois do debate terminado, o vice do Dateno, José Aníbal, foi bater a boca com o Marcos Vidal, um aliado do Pablo Marçal e marido da assessora de imprensa do Marçal, Luma Vidal. Vamos ver as imagens da treta aí. Gente, eu conheci, vamos estudar aí. Gente, eu conheci, vamos estudar aí. E aí, Guga, a gente vê até o Zé Aníbal, que é um cara experiente na política, um cara muito experiente, até pessoas muito experientes que estão aí há 50 anos fazendo isso, acabam caindo na pilha dos caras. E olha que nem era o Marçal, era o vice. Imagina o Marçal, cara. O Marçal é isso, e é provocação atrás de provocação. Inclusive, quando eu entrevistei ele, eu passei por isso. O cara quis me provocar, por isso que no final eu tive que aloprar com ele e dei aquela tirada que eu até, enfim, chamo ele de charlatão na pergunta que eu faço. Porque é um sujeito que tenta usar a pessoa de escada. Ele, o vice dele, eles tentam lacrar em cima da pessoa e se a pessoa não souber que está passando por isso e não souber reagir, vai acabar sendo usado de escada sim. O Aníbal aí foi pra cima, você vê que é uma pessoa que é experiente, que é um cara que está na política a vida inteira, que a gente nunca viu o Aníbal numa situação de quase sair na mão, apesar da gente já tê-lo visto em situações tensas, de embate, de debate, de discussão, mas não de vias de fato. e é o que você falou desse nível que está virando a política, desse nível de provocação pensando só em corte pra lacração na internet, uma tragédia pode sim acontecer. E como nós estamos falando em violência, Guga, a gente já tem obviamente aí um ato de violência extrema nas eleições desse ano no Rio de Janeiro. O Leonel de Esquerda, que já esteve aqui no Rolê Céreo com a gente, vocês lembram, alguns meses atrás, o Leonel foi agredido, o nome do Leonel é Leonardo, na verdade, Leonardo Querido da Silva, mas ele é conhecido como Leonel de Esquerda, ele foi agredido enquanto panfletava na praça, como é o nome dessa praça? Varinha. Sei lá o nome dessa porra. Uma praça na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele gravava uma provocação do deputado estadual e candidato a prefeito do União Brasil, Rodrigo Amorim, aquele que quebrou a placa da Marielle, vocês lembram de quem é esse sujeito, o Amorim então chutou o celular dele e aí agrediu o Leonel. Inclusive tem uma foto que mostra o pé do Amorim dando um chute na cara do Leonel. Então quem quebrou o nariz aí, quem quebrou o maxilar do Leonel foi o Rodrigo Amorim. Tem a foto lá no perfil, não sei se a gente pegou, Laura, mas lá no perfil do Leonel tem essa imagem lá, ele tem esse print lá. A assessoria do Leonel falou com a gente hoje de manhã, Guga, confirmou que ele tá, olha lá o pezinho do Amorim, tá vendo? Do Rodrigo Amorim e olha lá a imagem do Leonel tentando pegar o celular e sendo chutado na cara ali. É o mesmo tênis, é o mesmo pé, é a mesma pessoa ali, tá vendo ali? Tipo, tira a tarde ali pra gente, tá vendo? É um marginal. Mostra aí o Leonel sendo agredido pelo Rodrigo Amorim. O Leonel já está consciente, mas ele perdeu a memória recente, o nível das agressões que ele sofreu e ele tá aguardando a avaliação de um cirurgião bucomaxilo e de um neurologista pra saber se ele vai precisar de cirurgia. O Leonel que tem que interromper a campanha no meio da campanha eleitoral por conta de uma agressão covarde que ele sofreu do Rodrigo Amorim. Não há nenhuma indicação no vídeo, nos vídeos que a gente tem. A gente tem o vídeo, Laura? Tem, né? Tem o vídeo. Ué, Rodrigo, como é que está essa campanha aí, meu pai? E aí? E o dinheiro da Casa do Consumidor, aqueles 5 milhões? Não sei não, cara. Não sabe? Eu sei do Lula, ladrão, Lula, vagabundo, sabia? Ladrão de joia, tu sabe também, né? Ladrão de joia. Pô, passando vergonha, calma aí, tô conversando, gente, candidato a prefeito, democraticamente, democrático, democraticamente. Nada prefeito esse cara. Que bom, tá me dando dinheiro. Ai! E aí o Leonel vai tentar pegar o celular e toma o chute. E aí ele cai, quer ver? E aí a gente vai mostrar na sequência do vídeo, a gente vai mostrar o Leonel caído, já quase desacordado. Olha, aí ele é chutado e aí mostra o Leonel caindo, já quase desmaiado. O assessor do Leonel, ele mandou o vídeo pra gente, Laura? Mandou, tá aqui. Então vamos ver aí, o William Faria, que é assessor do Leonel, mandou um vídeo pra gente. Vamos assistir o vídeo, Guilherme, aí você comenta pra gente. Olá, galera do ICL, bom dia, bom dia a todos. Aqui é o William que tá falando, sou amigo pessoal do Leonel, tô aqui no hospital com ele. Primeira mensagem que eu quero mandar é tranquilizar todo mundo, dizendo que o Leonel está melhorando, tá evoluindo o quadro dele, em breve estará conosco já nas ruas, e também deixar também um recado bem compundente pra todos, que assim, não é momento de a gente recuar, a gente precisa continuar questionando quem não acredita na democracia, que são as mesmas pessoas que tentaram no dia 8 de janeiro dar um golpe na nossa democracia, e essa mesma pessoa ontem fez essa cobardia com o Leonel, mas ele é um covarde, vil, baixa, típica de quem, dos bolsonaristas, né? Então assim, eu quero já tranquilizar todo mundo, porque o Leonel tá melhorando, e que a gente vai seguir na luta aqui no Rio de Janeiro, porque é muito importante a gente não recuar e continuar defendendo o campo democrático, defendendo os ideais da esquerda aqui no Rio de Janeiro, o Leonel é isso, o Leonel é um cara que defende os ideais da esquerda. Abraço, gente, tchau, tchau. A gente agradece ao William pelo vídeo enviado, a gente presta solidariedade para os amigos, para a família do Leonel aí, que o Leonel se recupere logo, agora a gente falava sobre isso, né cara, essa corda sendo esticada ia terminar nisso aí, o Leonel tendo que parar a campanha, não sabendo se vai precisar de intervenção cirúrgica, por conta de uma agressão covarde do candidato a prefeito do Rio de Janeiro, o Leonel lá. Cara, candidato a prefeito, amigo, do Rio de Janeiro, isso aí é um... tinha que estar sendo manchete de todos os jornais, cara, essa é uma história que é grande, é um sujeito que pode vir a ser prefeito do Rio e que é um marginal, e que é um covarde, que isso é uma atitude de um sujeito completamente descontrolado, despreparado, alguém que não deve jamais ser tratado como um político, ele deveria inclusive ser caçado, ele é deputado estadual, ele foi deputado estadual, ele é, aliás, então ele deveria inclusive perder o mandato, enfim, é uma... é inacreditável a gente assistir isso, ele quebra a placa, ele quebra a cara, ele quebra com a imagem da política, é alguém que não deveria jamais ter o poder que tem, ele vive cercado de leão de chácara, esse sujeito vive com um bando de bombadinhos, estilo Daniel Silveira, que é esse outro bozoloide que tá aí do lado dele, que tá pagando na prisão até hoje, bucha de canhão, idiota, tá preso, e o outro que deveria ser preso, por ter atacado o Leonel como atacou, esse sujeito, até prisão, ele deveria pagar, não deveria só ser caçado, não, ele deve responder judicialmente por isso, e é um covardão, você é um covardão, um marginal, é um desastre o Rio de Janeiro ter como candidato a prefeito, um marginal, como esse Amorim aí. Só pra avisar, a gente já falou mais cedo, eu e o Guilherme Oblá estamos lá no Blue Sky, viu, aqui no ICL, a maioria dos jornalistas do ICL, dos nossos apresentadores, estão lá no Blue Sky, então, o pessoal do chat, nossa Camilinha, manda aí pra nós sair de novo, Camilinha, no chat, você, a gente tá com uma audiência enorme, mais de 10 mil pessoas, nesse momento, o Gua vem deste programa, então agradecendo a mega audiência do Rolê ICL hoje, todo mundo pra ver a camisa nova do Guga, todo mundo lá pra ver a camisa nova do Guga, ele vai postar uma foto da camisa nova do Blue Sky, então sigam lá, eu e o Gua Oblá, e nosso time todo do ICL, do Blue Sky, estamos lá, o Twitter foi de base, foi de Arrasta Pra Cima, foi de Tio Paulo, então foi... sigam lá também, vamos lá pro Insta também, é, aproveita o Instagram também, lá no... tamo lá no Blue Sky, no Instagram, no Treds, o Gua finalmente me seguiu no Instagram, ô louco, fez dois anos, só tá tranquilo, Laura, só tô começando a usar Instagram agora, galera, pra valer, mas vou usar todo dia, então sigam nós, lá no Blue Sky, e nas outras redes sociais também, eu e o Gua Oblá, agora Guga, mais notícias, agora falando sobre uma outra loucura de eleições, teve um candidato no Ceará, em Iguatu, que forjou o próprio sequestro, o Heliomar Cardoso, o candidato alegou ter sido vítima do crime, com direito a imagens que mostrariam ele amarrado com os pés e mãos, com o arame farpado, vamos ver o vídeo aí do Heliomar sendo sequestrado, uma mão presa, outra solta, não entendi, mas enfim, desde o início das investigações, a Polícia Federal disse que encontrou inconsistências do relato, por exemplo, uma mão dele tá amarrada e a outra não, bandidos são esses, né? É, olha lá, e olha, o Gua de saco de bala, o que que é isso? Coloca nele ali a imagem dele, quando chegar nele, pausa ali a imagem pra gente, o Giovanni, quando chegar no rosto dele. O diretor da FINE sequestrou um cara. O Guga não tem um sanguinho, que sequestro, não tem um sanguinho, que sequestro são esses? Ele só tá triste. mas triste eu também tô, escuta. E aí, o candidato a vereador colaborou com as investigações, depois confessou ter forjado o crime. Comunicação de, falsa de crime, é crime, né? Previsto no artigo 340 do Código Penal, pena de até seis meses de detenção, que pode ser convertida em multa, ou prestação de serviço comunitário ao candidato. O que que ele queria, Guga, ganhar voto? Eu não entendi. Muita penetração. Claro, queria ganhar manchete de jornal, queria aparecer, queria ganhar voto, mas a única coisa que ele vai ganhar agora é uma passagem pelo Chilindró. Quem sabe ele vai, no lugar de passar quatro anos como vereador, vai passar alguns meses ali como preso, como um detido, veremos, né? Porque foi patético também, né, velho? Foi o Mário Frias que ensinou ele a atuar, a atuação tá patética, tá nível Mário Frias, e tem um monte de balinha no chão, não tem sangue, o cara tá amarrado. Não entendi. Barbante. Bagou maluco. Parece um barbante, o cara fizer um, porra, olha essa corda no pescoço, qualquer um sai disso e, enfim. É um arame. É um arame farpado. Um arame. É um arame, não, não é um arame farpado. É farpado ali, é farpado, é farpado, é farpado. Mas não cortou, você viu que não cortou também. Só tá amarrado, mas não cortou. Que coisa ridícula. E tá no carro, no motorista, né, não faz sentido também, porque o carro agora, ele tá sendo usado só como um cativeiro, você não pode nem sair com o carro. Eu não entendi. Não faz sentido, enfim, tá patético. Ficou nível Mário Frias. Ninguém vai cair. Uma safadezazinha. Guga, o Gabriel mais cedo mandou pra gente, pediu aqui pra você mandar um abraço pro Jalambi Pau, da Micronésia. Manda um abraço aí pro Jalambi. Ah, da Micronésia, o Jalambi. Isso. Jalambi, querido Jalambi Pau. Não, fala aí, fala aí, Guga. Fala, fala. O Jalambi Pau. Isso. Você aí, que é da Micronésia. E por que que eu puxei o assunto do Jalambi, Guga Noblá? Porque o Ministério Público do Rio Grande do Sul fez um acordo com uma candidata vereadora, Paula Camargo, em Rio Pardo, para que ela deixasse de usar este jingle aqui na campanha. Veja só. Rola o jingle dela. Para que eu... Não, é o jingle. Eu quero o jingle. Ela reclamando. Eu quero o jingle. Porque as mulheres estão pedindo Paula dentro. E o bairro também precisa Paula dentro. Eu tô com a Paula nesse momento. Eu tô com a Paula nesse momento. Eu tô com a Paula dentro. e aí, Guga... Ela fala o que as mulheres pedem. Isso, o que as mulheres pedem. Eu também. Eu também. Não são só as mulheres. Diga-se de passagem. Inacreditável. Fizeram um acordo para a Paula, que é afiliada ao PL do Bolsonaro, disputa a primeira eleição, que ela tirasse o jingle do ar em nota. O Ministério Público diz que a retirada da música foi utilizada, foi feita a partir de um acordo com a própria candidata. e aí ela fez um vídeo falando sobre esse pedido de mudança aí. Bota aí. Para que eu retirasse a minha música das minhas redes sociais, das postagens que eu fiz, porque além dela não ter aceito, ela recebeu denúncias em relação à música. Onde diz, né, Paula dentro, né, da Câmara de Paula dentro, a oportunidade, enfim, os meus vídeos. E a música, ela fez... Agora o nome dela não é dentro, eu não entendi. Para aqueles que tiveram maldade. Ela falando, ela sabe, todo mundo vai entender. Se o nome dela fosse Paula dentro, se o nome dela fosse esse mesmo, tipo, como é Caio Rolando Rego, por exemplo, o nome do cara é Caio Rolando Rego, se o nome do cara fosse Rolando Rego, eu falaria, beleza, o nome do cara, mas o seu nome não é dentro, minha senhora, o seu nome é só Paula. Não dá pra você brincar com Paula dentro e fingir que foi na ingenuidade. Não dá pra você colocar no jingle o que elas querem e Paula dentro sem fingir depois que, opi, não entendi. Você ouviu o seu jingle. Qualquer pessoa que ouve entende. Então, ela tá dando uma de migué, eu acho, né? Ela tá vendo que pegou mal e tá dando uma de migué. Guga, não vai sobrar tempo para mais nada, aconteceu várias coisas, né? Mas, aproveitando só pra falar que, não precisa nem chamar a vinheta, só pra falar que nos Jogos Paralímpicos o Brasil já tem mais, desde o rolê de sexta, a gente ganhou mais 24 medalhas, já são 30 no total, 9 de ouro, então, Gabriel Araújo, Júlio César Agrippino no atletismo, é ouro que só a caceta que nós estamos ganhando nas Paralímpíadas. Pro dia nascer feliz. Para todos os nossos atletas paralímpicos aí, ganhamos medalha que dá com rodo. Amanhã, quando nós tivermos mais tempo, hoje tivemos que atualizar essa bagaça do Twitter, mas a gente amanhã traz mais atualizações paralímpicas. Mais uma notícia, Guga, 5 a 0 no STF, primeira turma, como a gente já tinha previsto, unanimidade, agora não é mais decisão monocrática do Xandão, é decisão da primeira turma e dá o indicativo, né, Guga? Se for pro plenário, pro pleno, do STF, se chegar até o pleno, a votação também vai ser pra confirmar a suspensão do Twitter no Brasil. Nem vai pro pleno mais, porque... Não vai, é. Ele foi optado ontem pelo pleno ou pela primeira turma e como a jurisprudência desse tipo de caso é primeira turma, pleno é quando envolve presidentes de tribunais, de instituições, são casos envolvendo presidentes de tribunais e não é o Musk que não é presidente de nada. Então, acabou sendo remetido à primeira turma, era o padrão. E aí sim ficará, acabou. Agora com a primeira turma toda dando aval, 5 a 0 e quem quiser agora o impeachment do Xandão vai ter que pedir o impeachment dos outros quatro também, se for para sentir. Guguinha, dito isso, eu quero aproveitar o fimzinho do programa para chamar vocês para colar com nós num negócio importante. Desde o primeiro dia, o jornalismo aqui do ICL tem sido alvo de ódio e intolerância. Eu e o Guga Nublar somos pós-graduados em violência digital, né? O que eu e o Guga... No Twitter, agora sem Twitter até que vai ser mais tranquilo a nossa vida. É, os haters desumiram. Os haters ficaram lá, ficaram lá depois do arrebatamento, mas o arrebatamento levou nós. Lá é o Bad Place, né? Lá ficou o... O purgatório foi quem ficou lá. Mas aqui no ICL vários jornalistas são alvos sequencialmente de ataques de ódio, Leandro Demori, a Junina Dalpiva. E o ICL, nós... Foguete não tem Herman. A gente não retrocede, não se intimida diante desses ataques. A gente formou um conselho de defesa para proteger os jornalistas do ICL. E a gente continua firme nessa guerra pela independência, mas independência do jornalismo. Fã de jornalismo independente, sério, profissional, aqui no Brasil. E nós estamos lançando, Guguinha, no dia 5, mais conhecido popularmente, quando, quando, de quinta-feira, nós vamos ter aí um evento online gratuito do lançamento da série documental ao preço da independência, com todas essas feras que vocês estão vendo aqui ao nosso ladinho. E para isso, a gente pede, dessa vez, nós não vamos pedir aqui o rolê ICL.com.br, não. A gente está pedindo, dessa vez, a assinatura. Porque o ICL, gente, só existe do jeito que ele é graças ao formato que o ICL tem de financiamento. Outros veículos, e sem nenhum demérito, precisa depender do superchat, depender de assinatura, depender de publicidade, os views no YouTube, nas redes sociais, outros dependem do Google, de anúncio do Google. O ICL se financia graças aos seus assinantes. E aí, a gente tem quase 10 mil pessoas vendo o programa neste momento. eu quero pedir para a gente, por favor, para a nossa galerinha que está assistindo, há quase mais de 10 mil pessoas, se você ainda não é assinante, assine o ICL, icl.com.br, vire assinante aqui do nosso Instituto Conhecimento Liberta, porque é você o assinante que financia este canal, este projeto, e não só isso, você não está só dando dinheiro, para ajudar a financiar o ICL. Você ganha um monte de coisa através da assinatura. Você tem acesso a mais de 290 conteúdos exclusivos, cursos online com professores internacionais e nacionais, documentos, documentários, filme, série, e-book original, tudo na nossa plataforma do ICL. E aí, Guga, aproveitando esta campanha desta semana, depois vai chorar, ai William, essa caneca, como eu ganho essa caneca? Você ganha agora, assinando o Plano Solidário, nesta semana, só nesta semana da independência, independência no sábado, dia 7, você ganha livro autografado do Chico Sá, só isso, irmão, já vale o valor do prêmio anual. O nosso Chico Sá, o livro novo de Chico Sá, cão mijando no caos, inclusive não tem o livro, Chico Sá, me dá o livro de presente? O Negócio do Jair, o livro da Juliana Dalpiva, o livro que a família Bolsonaro odeia, a Juliana é odiada por a família Bolsonaro por causa desse livro aí. Ganha o bonezinho, a bombetinha do ICL, jornalismo independente lutando pela verdade, e uma canequinha exclusiva, depois não vai chorar, porque não vai ter mais. Então aproveitando pra pedir aí pra vocês, né, Guga, a gente não pede muita coisa, virar membro aqui, é 60 pila por mês, membro solidário, não é o que você gasta numa ida no cinema. Quem não tem, gente, tudo bem, se não tem dinheiro, deve ser tirado do arroz e feijão também, né, mas quem tem como colaborar com o ICL, colabora com o Rolê ICL, com os programas do ICL, com o nosso jornalismo, com os cursos, e com o projeto que o ICL faz aqui no Brasil, né, Guga, é pra combater os Brasil paralelo da vida, cara, senão, a gente não existe. Exatamente, vocês que entendem o valor de uma informação bem apurada e sem viés, uma informação onde a gente, como jornalista, pode passar com toda a independência que a gente não tem, outros veículos, venham e façam parte aqui dessa comunidade maravilhosa que virou uma comunidade também. O ICL hoje é essa comunidade que só existe graças a vocês, então ajudem o ICL a crescer ainda mais que o caminho ainda é longo, viu, pra gente e a gente precisa de vocês, vamos nessa. Então, quem puder aí, ajuda a nós aí a fortalecer o ICL, icl.com.br, vire assinante, Guga, a gente tem 60 mil assinantes aqui no ICL, mas tem 30 mil assinantes solidários, a gente tem mais 30 mil bolsas, ou seja, a gente tem bolsa pra caramba, além disso, quando você vir assinante solidário, você ganha os presentes e você dão uma bolsa de estudo pra quem não tem como pagar, então tem muita gente que estuda no ICL, no Instituto de Conhecimento de Liberta, faz os cursos e tem curso de idioma, tem curso de formação, curso de Excel, tem curso pra formação pro mercado de trabalho, não é só filosofia, história, que também é muito importante, ciência política, tem curso de formação, no ICL também, você ajuda essas pessoas que não tem como pagar a ter também uma bolsa de estudo pra poder estudar aqui no nosso Instituto de Conhecimento de Liberta e com isso, o Guguinha Noblar, sigamos eu e você e nossa comunidade lá no Blue Sky, até amanhã, estamos de volta aqui no nosso programa, beijo pra você, Guguinha, beijo Vitão, beijo Laura, beijo Equipe. O jornalismo independente no Brasil está sob ataque, no ICL nós sabemos disso, mas a luta pela verdade não vai parar, ninguém vai nos intimidar. No dia 5 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou me juntar ao Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva e Chico Pinheiro para debater o preço da independência. Nesta data, a gente vai lançar a nova série do ICL, o preço da independência. Um encontro interdível, online e gratuito pra todo mundo poder assistir. o preço da independência. Endesa